E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C 2017. Campeonato Brasileiro Série C A classificação do Grupo A, o líder é o CSA, segundo vem o Fortaleza, terceiro o Sampaio Correia, quarto o Confiança, todos com seis pontos, quinto é o Botafogo da Paraíba, sexto o Remo, ambos com quatro pontos, sétimo o Autoclube, oitavo o Salgueiro, nono o Asa, todos com três pontos, em décimo o Cuiabá do Mato Grosso com apenas dois pontos. Próximos jogos A abertura da quarta rodada do Grupo A da Série C acontece neste sábado, às quatro horas da tarde tem Sampaio Correia e Cuiabá, às oito e meia da noite é a vez de Fortaleza e Asa, no domingo às quatro horas da tarde tem CSA e Motoclube e também tem Botafogo da Paraíba que recebe o Salgueiro e na segunda-feira às nove horas da noite tem Confiança e Remo. Classificação A classificação do Grupo B da Série C, o líder é o São Bento com sete pontos, segundo o Volta Redonda com seis, terceiro o Joinville com cinco, em quarto o Ipiranga, quinto é o Botafogo, sexto o Tombense, sétimo o Bragantino, todos com quatro pontos, oitavo é o Macaé com três, nono o Tupi com dois, em décimo o Mojimirim com apenas um ponto. Próximos jogos A abertura da quarta rodada do Grupo B da Série C do Brasileirão acontece neste sábado, às três e meia da tarde, no Vaio Chaves, em Mojimirim, o Sapão recebe o Bragantino. Às quatro horas, em Juiz de Fora, tem Tupi e São Bento. No domingo, às três horas da tarde, no Rio Grande do Sul, tem Ipiranga e Macaé. Às quatro horas da tarde, no Raulino de Oliveira, tem Volta Redonda e Tombense. E às oito horas da noite, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, é a vez de Botafogo e Joinville. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.